Música Estamos aqui na casa de acolhida Larbetânia, para mais uma vez a Assembleia Legislativa do Amapá assinar um convênio com uma instituição de grande importância como essa. Presidente, o senhor acabou de dizer, compromisso com a sociedade é uma nova realidade da Assembleia Legislativa. Com certeza, essa é uma nova fase da Assembleia Legislativa, onde a gente vai buscando parceria com as instituições que prestam serviço à comunidade, como a Casa Larbetânia estava precisando de um apoio financeiro para continuar o trabalho que vem fazendo dentro de Santana. Vemos aqui para contribuir com um convênio de 40 mil reais, com parcelas de 5 mil reais por mês, para contribuir com o grande trabalho que as irmãs da Casa Larbetânia vêm fazendo em Santana. Então, com isso, quem ganha a sociedade em Santana e a Assembleia Legislativa vêm contribuindo com a sociedade do nosso Estado do Amapá. Aqui ao meu lado também está a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, que também é de Santana, né, deputada? Na verdade, eu quero agradecer publicamente ao presidente Cacá, essa era uma bandeira de luta nossa antiga, outros presidentes passaram pela Assembleia e tiveram oportunidade de fazer, mas não fizeram, e o presidente Cacá atendeu a nossa solicitação, que foi também uma solicitação do vereador do município de Santana, do vereador Jailson. E eu quero agradecer, mais do que como deputada, mas eu quero agradecer enquanto santanense que sou, porque são 18 adolescentes que estão sendo atendidos atualmente aqui pelo Larbetânia, e eu sei das dificuldades que essa entidade vem atravessando, mas, acima de tudo, eu sei do trabalho dessa entidade e do compromisso com a causa social. Parabéns ao presidente Cacá, parabéns à Assembleia, quem ganha é o povo da Amapá, especialmente de Santana. Obrigada. Bom, aqui ao meu lado é a irmã Marcelina, que está muito feliz, inclusive. O que representa esse apoio da Assembleia Legislativa para a Casa Larbetânia? Olha, para nós é uma grande alegria que a Assembleia Legislativa está fazendo conosco, juntos com deputada, juntos com vereador, nessa instituição. Já é uma grande ajuda para nós, porque a sociedade precisa, como esse serviço que nós fizemos com adolescentes, que em situação de risco, é um meio de poder sustentar as instituições. Então, sim, nós muito obrigada por esse grande apoio. Essa é mais uma grande ação da Assembleia Legislativa do Amapá. Sérgio Brinjel, para o Assembleia Notícias. A Assembleia Legislativa do Amapá, que é uma grande ação da Assembleia Legislativa do Amapá. Obrigado.